Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Um incêndio na noite desta quarta-feira atingiu o centro socioeducativo na avenida Constantino Neri, zona centro-sul de Manaus. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Por causa do incêndio, três alojamentos ficaram destruídos. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou as chamas em menos de uma hora. Um adolescente que tentou pular uma janela ficou levemente ferido e foi atendido pelo SAMU. A suspeita é de que os próprios internos tenham ateado fogo no local. O centro socioeducativo abrigava 22 adolescentes entre 13 e 17 anos. Agora, 13 deles serão levados para o centro socioeducativo Raimundo Parente, na Cidade Nova. Outros cinco vão voltar para a casa dos responsáveis e serão monitorados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que também vai definir para onde os outros internos serão levados. Eu volto com você ao estúdio. Flávia Pereira da Silva, de 19 anos, foi presa nesta quarta-feira em Manacri, acusada de matar a facadas Emerson Trajano de Assis, também de 19 anos. Segundo a polícia militar, os dois bebiam em um bar no município quando se desentenderam e começaram uma discussão. Irritada, Flávia desferiu as facadas na vítima, que ainda chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Flávia confessou o crime e está presa na delegacia da cidade. A polícia prendeu ontem uma mulher que aplicava golpes pela internet havia quatro anos. A polícia investigava Kézia Macedo da Silva, de 30 anos, desde março. Ela se interessava por produtos como sapatos, bolsas e joias na internet, conversava e se encontrava com os vendedores. Esse empresário foi uma das vítimas da estelionatária. Ele teve um prejuízo de 5 mil reais. Ela me ligou no domingo falando que morava no Jardim das Américas, que tinha dinheiro para comprar essa pulseira e tal, tal, tal. E eu conversei 16 minutos com ela e caí na dela. Kézia aplicava sempre o mesmo golpe. Ela ia ao banco, depositava um envelope vazio e pegava o comprovante e entregava as vítimas, que eram enganadas e não recebiam o valor combinado das vendas. Marcava com a pessoa para ir até o banco. Chegava no banco, ela pedia para a pessoa esperar no carro, enquanto ela ia depositar. Ela preenchia um envelope vazio, depositava o envelope vazio, trazia o recibo do depósito e entregava para a vítima. A vítima, ao olhar rapidamente para o recibo, achava que havia sido depositado, porque realmente o número aparece no recibo. Algumas vítimas já foram reconhecer a acusada. Mais de 30 boletins de ocorrência já foram registrados. Em 2012, nós verificamos que tem muito registro de ela vender casa que não é dela. Então, ela dispõe de bem que não é dela como se fosse próprio. Vendia a casa e quando a pessoa chegava, encontrava outro dono. E o dono dizia que não tinha posto a casa à venda. Kézia vai responder pelo crime de estelionato e foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino na BR-174. A gente fala agora de um projeto desenvolvido em parceria com o CETAM. A iniciativa tem ajudado as detentas da penitenciária e com uma profissão, elas podem começar a mudar de vida. É nessa sala do regime fechado da penitenciária feminina que as detentas se dedicam a aprender uma profissão. O projeto Filó trouxe esperança para elas. Silvana está aqui há três anos e foram as aulas de corte e costura que ajudaram a repensar o caminho. Uma coisa para eu poder fazer lá fora, algo que eu possa ganhar meu dinheiro honesto. As roupas que elas confeccionaram ser usadas aqui mesmo. A ideia é profissionalizar 52 mulheres. O projeto é desenvolvido com o apoio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Eu falo para elas assim, de repente vocês podem sair daqui e montar uma cooperativa, né? Porque cada um tem um pensamento. E lá fora, quando elas saírem, é difícil, né? Logo elas irem para o mercado de trabalho. As aulas são realizadas às segundas, quartas e sextas. Dez detentas fazem parte da primeira turma. A intenção é de profissionalizar, para posteriormente poder reintegrá-los à sociedade. Então, a importância do projeto é que elas estão aqui para aprender uma profissão. A cada três dias aqui, é um a menos na pena. A segunda edição do Boletim Tempo termina aqui. Até a próxima. A segunda edição do Boletim Tempo termina aqui.